Chegamos! Pessoal, hoje nós vamos abrir essas duas sacolas de brinquedos. Tá cheio de brinquedos surpresa aqui, né Davi? O que será que tem aqui, Lolo? Não sei. Não sei também, vamos descobrir. Vamos colocar as duas sacolas aqui e cada um vai pegar um brinquedo, tá bom? Davi pega esse e esse. Vai, abre. Um, dois, três e já. Rasga, rasga. É uma brinquedos que eu não queria. Olha, filha, o Star Wars. Mais um Star Wars, dois brinquedos do Star Wars. Olha só esse. É a Nerf. Eu também tenho a filha. Olha, esse aqui é o boneco. Como é que é o nome dele mesmo? Darth Vader. Darth Vader. Acho que é. Ó. E a espada do Arthur Vader. É a espada. É do Arthur Vader. Essa é a espada do Arthur Vader. Vamos abrir então. Olha a espada do Arthur Vader. Vamos abrir o olho esse boneco para ver o que ele faz? Tem a filha também. Olha pessoal, a espada do Darth Vader. E esse aqui não é o Darth Vader, né, Rolly? Esse aqui é o Kimo Renka, que é o nome dele, né? Ele é um boneco bem legal, ó. Tem a espadinha que brilha no escuro. E essa espada que brilha quando eu aperto aqui, ó. Eu vou brincar. Olha, brilha, brilha. Olha lá o teto. Agora vamos pegar mais brinquedos. Vai. Vai, dois, três e já. Não é essa. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Agora eu tenho a máscara e a espada. Agora eu tenho a máscara e a espada. Olha que massa. Agora eu vou ver ele. Agora eu vou ver ele. Vem cá, vem cá. Agora eu vou ver o Darth Vader. Darth Vader. Eu vou ver o Darth Vader. Ó, bota, tira o boneco. Agora eu vou ter... Olha que legal esse brinquedo, meu irmão. Está apertado. Olha, papai. Está doendo, está apertado. Não, não cabe em mim, Sérgio. Cabe. O que é isso, Elaísa? É isso. Olha. Olha o Darth Vader. O Darth Vader. Muito bem, gente. Ele foi o meu próximo brinquedo. E ó, vamos mostrar o da Lolo, né? Que é a Fashion Store da Barbie, ó. Aperta aqui. Ó, o telefone da Lolo. Não, esse é o telefone. A Lolo, bota aqui. Esse é o fone de ouvido. Para ela falar no telefone. Não, isso aqui é o telefone. Ah, depois a gente arruma, né? Vamos mostrar. Esse é o telefone. Vai, Loli. Aqui, ó. Aqui a Lolo passa as comprinhas, né? Loli. Ó. Passa as comprinhas. Mas a minha comprinha. Ah, é só fingir. Aqui ela faz as continhas, ó. Ó, veio moedinhas. Veio dinheirinhos, que são Team Fashion Dollars. Olha que legal. 10 dólares. 5 dólares. Aqui, ó. Olha só que legal. Dois cartões de crédito. E promoções. Olha quantas promoções de descontos. Muito legal esse brinquedo. Não, pra você brincar, né? E aí ela abre, ó. Ela abre aqui, ó. Pra botar os dinheirinhos. Pra botar todos os dinheirinhos dentro, ó. Vou botar cartão de crédito. Botar as promoções. Os dinheirinhos. E a promoção. Ó, a promoção. A promoção não cabe, eu acho. Ó, fecha. E ela pode brincar. Gostou? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tem um vídeo da casa e brincadeira da tarde. Tem um vídeo da casa e brincadeira da tarde. Tem um vídeo da casa e brincadeira da tarde. Muito legal, né, Lolo? Vai fazer as contas aqui, ó. Ó. Tem um vídeo. Tem um vídeo. Beleza. Tem um vídeo. E aí, vamos continuar o vídeo. Muito legal, né, gente? Agora vamos para o próximo brinquedo. Vai, um, dois, três e já. Então, mãe, ajuda. Ajuda eu. Ajuda eu. Esse aqui é fofinho. Ajuda eu. Ajuda eu. E o seu também. O que é isso? É outra máscara do Barbie. Olha a branca agora. Agora é outra máscara. Esse aqui é uma máscara do Star Wars. Que legal. Mostra lá. Mostra lá para os amiguinhos. Olha aqui. Que fofinho, Loli. Olha só. Uma bolsinha com um cachorrinho da Barbie. Olha só. Você pode tirar o cachorrinho. Quando você vai passear, você bota ele lá dentro e pode levar ele para passear com você. Oh, você é um soldado do Star Wars. Agora a gente vai abrir os últimos brinquedos, pessoal. Esse é o último? Os últimos. Uhum. Você vai conseguir o último? Ih, ela recebeu uma boneca Barbie. Uma Barbie. Olha lá. Que linda. Eu ganhei um boneco do soldado dele. Quer abrir a caixa? Vamos abrir aqui. O que você ganhou? O boneco do soldado. O boneco do soldado. Olha isso, pessoal. Que linda é essa Barbie, Lolo. Vai falar para os amiguinhos. A sua Barbie. Esse é o Stormtroopers. Stormtroopers. Os soldados. Stormtroopers. Olha só, pessoal. Que massa esse boneco, ó. Ele é... Mas é todo em coleção. Sim, ele é todo articulado, ó. Ele se mexe, ó. Ele mexe o braço. A perna. A cabeça, ó. A cintura. A perna. Eu acho que não mexe, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Abre a Barbie. A Barbie também se mexe. Olha só. Ela abre e fecha a perna. Essa não é a Barbie. Essa é a amiga. Ela senta. Não, essa é a Barbie. Bom, pessoal. Foi isso, né? Esse foi o vídeo abrindo brinquedos surpresas do Star Wars e da Barbie. Então, veio máscaras, bonecos, essa espada legal. Veio a caixa registradora da Barbie, a Fashion Store, a bolsinha do cachorrinho, a Barbie. Esse foi o meu preferido. Esse foi o meu preferido. A bolsinha da Barbie foi o preferido da Rolo, né? E como é que você vai chamar o seu cachorrinho? E o meu foi a espada. Então, não vai ser o meu preferido. O meu foi a espada da produção. Sabão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e deixe seu like para ajudar o nosso canal. Se inscreva no 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 canal.